A Justiça Federal de São Paulo tornou réus em processo por obstrução da Lava Jato. O deputado federal do PSDB de Minas Gerais, Aécio Neves, e a irmã dele, Andréa Neves. A denúncia foi feita pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal, quando Aécio ainda era senador. Aécio foi denunciado por corrupção passiva e tentativa de obstrução das investigações da Lava Jato. No acordo de delação, Joesley Batista, do grupo JIF, afirmou que pagou R$ 2 milhões a Aécio Neves em troca de favores políticos. A defesa do deputado disse que a decisão de passar o caso para a primeira instância está correta e que as investigações demonstrarão que Aécio Neves é vítima de ação criminosa de Joesley.